No final da tarde desta terça-feira, a polícia militar recebeu uma denúncia por meio de ligação da zona rural de Balsas, informando que dois indivíduos, após dispararem dois disparos com arma de fogo, abordaram um caminhoneiro que estava em um caminhão Scania Azul, entraram na cabine e seguiram na estrada sentido Balsas. Os dois indivíduos estavam armados e encapuzados. Além do caminhão carregado de grãos, eles levaram também um motorista como refém, que estava na parte de trás da cabine. A equipe da Esquadrão Águia se deslocou em sentido à direção repassada, encontrou o caminhão, o interceptaram, fazendo assim a abordagem dos dois indivíduos e resgatando a vítima. O Esquadrão Águia foi acionado por um denunciante, o qual presenciou esse possível roubo, e que passou algumas características, que seriam um caminhão Scania na Coa Azul, na estrada de Ribeiro Gonçalves, que estava vindo no sentido Balsas. De posse da informação, o Esquadrão Águia saiu das motocicletas, embarcou na sua viatura Esquadrão Caminhonete, que saiu de diligência. Ao chegar na estrada, localizou o veículo azul, fez a intervenção policial, e por lá estavam realmente os dois assaltantes. Estavam com a vítima ainda na cabine, o qual estava na situação de refém. De posse da informação, foi feita uma revista, encontrada uma pistola 380 com três cartuchos, foi dado voo de prisão. Sendo que a dinâmica do crime aconteceu da seguinte maneira, o veículo branco Onix deu apoio a esses dois assaltantes, se deslocaram daqui de Balsas, já sentido a estrada do Ribeiro Gonçalves, com a seguinte determinação, que eles abordassem qualquer caminhão com carga de soja ou grão, sendo que essas duas pessoas já desceram armadas, encapuzadas, ficaram na estrada, identificaram esse veículo e fizeram esse roubo. E a segunda dinâmica do crime é que, após eles fizessem isso, levassem essa carga para um galpão aqui no bairro de São Félix, em que a inteligência policial pegou os dados dessas duas pessoas que estavam no Onix Branco e já lavrou o boletim de ocorrência, juntamente com o Esquadrão Águia, para que a Polícia Civil possa fazer a investigação e chegar ao autor do crime que determinou que esses assaltantes fizessem isso para levar a carga e passar essa carga para frente. Então nós estamos percebendo que está tendo uma dinâmica, em que tem o mandante, o executor e ainda tem a terceira pessoa que vai receber a carga roubada. Então tudo isso foi lavrado no boletim de ocorrência, para que a Polícia Civil continue a investigação e chegue aos outros autores do crime. Roubo de carga é uma prática que tem aumentado bastante na região. É provável que existam várias quadrilhas especializadas neste crime. Com certeza, esse roubo de carga, ele praticamente é um crime da região, em que tanto as cargas quanto o maquinário, o próprio caminhão em si, como até os pneus, ele se transforma em objeto de crime. Então são quadrilhas que estão na área de Baus, tem pessoas na área de Baus. Inclusive, ano passado foram presas pessoas de Baus, pessoas de Mato Grosso do Sul, Goiás. Então é um intercâmbio entre os criminosos que tentam, na verdade, burlar a lei e buscar uma carga que nós chamamos de carga facilitada. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser um produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, é crime de receptação e tem como pena a reclusão de um a quatro anos e multa. O grande número de receptadores é um dos grandes males que contribui com o aumento do roubo de cargas. O mal de tudo isso é o receptador, a receptação, que vai desde um celular que você compra sem nota fiscal, então você está ajudando indiretamente ao crime, até grandes cargas como carga de grãos. Então, o que é que nós entendemos é que esse tipo de cidadão que compra uma carga ilegal, sem nota, ele diretamente está contribuindo para o crime e diretamente ele vai trazer uma criminalidade maior para a cidade em que ele vive. O 4º Batalhão da Polícia Militar trabalha com a Patrulha Rural no Distrito Batavo. Esse grupo de homens, que fica na localidade, trabalha no intuito de atender mais de perto a comunidade local, por estar bem mais distante da cidade. Nós temos a Patrulha Rural efetivada no Distrito Batavo, em que eles buscam diariamente itinerários rurais para que possam fazer aquilo que nós chamamos de policiamento rural. Mas não é somente um policiamento específico para o agricultor. É um policiamento que vai cobrir a área do povoado no que se refere a todo e qualquer tipo de ocorrência. Ocorrência de agressão física, ocorrência de arma de fogo, ocorrência de caça ilegal, ocorrência que envolve aquilo que nós chamamos de ocorrência com agricultores, que vai de grão, que vai de maquinário e que vai outros tipos de delito. Então a Patrulha Rural vem, na verdade, otimizar o serviço de patrulhamento da cidade.